Os megalíticos, entre as marcas deixadas pelos povos que habitaram a região amazônica antes da chegada dos europeus, fornecem-nos importantes informações sobre o conhecimento que alguns destes grupos humanos possuíam sobre o céu e o ambiente amazônico. Os megalíticos são sítios arqueológicos formados por blocos de granito montados no topo de colinas e que foram encontrados no estado do Guamapá. Esses megalíticos possuem vários tamanhos e diferentes formatos. Já a maioria possui um formato circular com rochas granitas fincadas no solo em posição horizontal, ou seja, deitadas, verticais, em pé ou inclinadas. Os tamanhos desses megalíticos são variáveis. Alguns são pequenos, não atingindo 10 metros de diâmetro e são constituídos por blocos de granito com menos de 1 metro de comprimento. Outras estruturas são bem maiores. Por sinal, a maior já encontrada possui mais de 30 metros de diâmetro e é construída por blocos de granito que chegam a medir mais de 3 metros de comprimento. Enquanto algumas possuem no máximo 10 blocos de rochas graníticas, outras chegam a possuir mais de 100 blocos. Esses megalíticos são distribuídos ao longo de uma faixa de terra localizada no norte do Guamapá, na região de Campos, entre as terras da costa litorânea e da terra firme. Nessa região de Campos estão localizados sobre maciços rochosos que os habitantes locais chamam de montanhas. Ainda se conhece pouco sobre os grupos humanos que construíram esses megalíticos. Todavia, sabe-se que esses grupos humanos habitaram essa região há mais de 100 anos atrás. Os estudiosos encontraram três rochas que, relacionadas com a posição do sol, indicavam o início da época de chuvas na região Amazônia. A primeira é um fino monolito. Este, durante o solstício de dezembro, fica alinhada com a trajetória do sol ao longo do dia. Desta maneira, quando o sol nasce, aparece no alto da rocha e, com o decorrer das horas, vai descendo até desaparecer na parte de baixo da rocha. A segunda é uma rocha inclinada. Está durante o solstício de dezembro. Fica alinhada com o sol. E apenas neste momento, está a rocha inclinada. Fica sem sombras em suas laterais. Desta maneira, pode-se acreditar que estes povos eram portadores de um conhecimento sobre o céu e o regime de chuvas da Amazônia.